O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Ah, o bote fica me travando, eu fiquei sem silêncio. Tô sabendo que isso, hein? É uma coisa, o bote do meu time que me atrapalha. Nunca eu vou. Uma hora que eu ia fazer o bote, o cara ia se desfaz. Caralho, essa bote foi muito bom, essa dá pra usar, tio. Vamos ver. Deixa eu ver. Quase tomei o garoto aqui. Isso. Que defesa! Chupa, chupa. Aqui come back, mano. Vamos pro goleiro light, mano, o goleiro light, mano. Maracou sete. Vamos ver o que dá. Caralho, bom, mano, caralho. Eu vou ser o próximo, mano, acho que eu vou errar, velho. Não fica tensa, espera. Não fica tensa. Boa! Caralho, moleque. Não vai virando o herói da decisão por pênalti, Thiago. E ele errou. Bateu sem confiança, deu nisso. Esquerda. Boa, Murilo. Caralho, guiado. Nem vi mais. Vou defender aqui todos os pênaltis, mano. E que defesa! Ai, agora, não sabia onde ele vai bater. Essa vai ser direito. Tô! Murilo! Defesa sensacional. Uma boa chance de ser herói. Precisa converter a cobrança. Ganhamos por causa do Murilo. Ganhamos por causa do Murilo. Meu, eu defendi todos os fucking pênaltis. Ele defendeu todos os pênaltis. Eu não queria segurar ele. Eu queria segurar o Murilo, velho. Porra, guiado. Caralho. Mano, o Murilo defendeu todos os pênaltis, meu homem. Azar. Porra, eu tocar no bot. Eu tô com a equipe de futebol. Eu tô com a equipe de futebol. Olha, hoje, que tá errando, nada. Olhou pro radar e viu muito bem essa bola. Golaço. Ah, velho, 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 velho. Caralho, viu esse golaço, meu? O gol deixa tudo igual aqui no confronto.